Nada de anormal, eu entendo que 15, 16 jogadores vão atuar mesmo de verdade, um outro para entrar naquele finzinho, para fazer páreo, para sair na foto e tal. E desses 15, 16, nenhuma surpresa. O nome mais contestado, entre aspas, é o Tyson, mas o Tyson esteve em 7 das 11 convocações que o Tite fez. Ele jogou 6 vezes, dessas 7 vezes que ele foi, entrou um pouquinho, deu 67 minutos no total. A fase dele na Ucrânia é legal, estou falando números do footstat, quer dizer, são 5 gols marcados nos últimos 8 jogos. Além disso, os 7 gols da temporada, deu 7 assistências para gols no campeonato que ele está disputando a Ucrânia. Então, é uma questão de opção do treinador. Flávio, e também é a questão que o Tyson pode fazer tanto as pontas mais abertas, quanto também chegar um pouquinho mais de trás pelo meio, que é o que ele faz hoje na Ucrânia. Alguém poderia dizer, não poderia colocar mais o meio campista e um atacante a menos? Poderia. O Coutinho jogava mais pelo meio, mas aí é a opção, é confiança do treinador. Terceiro goleiro não dá para ficar discutindo, porque, de novo, o terceiro goleiro dificilmente vai jogar, praticamente é impossível. Então, tanto faz, é uma discussão de, né? A Neto, o Cássio, o Vanderlei, não muda nada. Então, acho que, a grosso modo, aquele... Ah, aí fica aquela história, Danilo ou Rafinha? Eu preferiria o Rafinha, mas o Rafinha jogou pouco de lateral, o Tiano jogou em vários, jogou pouco. Assim, nada do outro mundo, né? Nenhum dos dois vai substituir o Daniel Alves no mesmo nível. O Brasil perdeu nessa posição. Com o Danilo, com o Fagner, com o Rafinha. Então, não muda nada. Então, sabe, a grosso modo, tá bom. Então, é uma boa seleção, é uma seleção competitiva. Pode ganhar a Copa, dependendo de algumas circunstâncias. E aí, é. Um erro de arbitragem, um chute mais feliz ou menos feliz, uma contusão no meio da Copa. Os outros ganhadores, eles saíram pelo menos. São fatores, são coisas que acontecem. Tem cinco, seis seleções favoritas, o Brasil está entre elas.